Poxa, criança, areou Éru, malá, já, areou Éru, malá, já, areou Éru, malá, já, areou Poxa, criança, areou Éru, malá, já, areou Éru, malá, já, areou Éru, malá, já, areou Poxa, criança, areou Éru, malá, já, 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 areou Éru, malá, orí, ah Éru, malá, já, areou Éru, malá, já, areou Awaileo, Ichao, Iyarawaka, Tioquimu Awaileo, Ichao, Iyarawaka, Tioquimu Awaileo, Ichao, 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 Icha Amém. Amém.